agora ele nessa última semana que passou ele deu uma entrevista aí falando olha, o negócio é o seguinte ele já perdeu, ele já sabe disso ele não vai conseguir me derrubar ele não vai conseguir fazer nada comigo já estou pensando no que eu vou fazer depois da vitória isso dá uma certa deixa meio puto, né Adolino na verdade sim, se a gente que está lendo aqui olha e fala, porra, o cara está aí não pegou nenhum top 10 pegou o Jingliang agora, na última luta sabe, fez umas lutas duas mas assim, ele vai pegar a elite da categoria, o cara que disputou cinturão está ali no top 3, sabe então assim, não deixa meio puto não cara, eu vou te falar a real, na honestidade na verdade, não deixa puto, na verdade eu tipo, o cara está falando muito isso aí, te dá maior pressão tipo, você ficar falando e tal, aí chega lá, toma ali uma dura no primeiro round ali, tipo, isso eu acho que é o ego inflamadão, sabe tipo, ah, já ganhei vou por cima daí é mais fácil, eu acho de frustrar esses caras, sabe de tipo o bicho tenta me pôr abaixo não conseguiu ou tenta me pôr abaixo eu levanto ou entra uma finalização tipo, mesmo que não pegue o bicho escapa tipo, isso é muito fácil de frustrar esses caras assim quando o ego está bem inflamadão assim, então na real eu não fico puto, não na real até gosto quando o cara está assim deixa ele estar confiante para caraca que aí tu pega o cara numa surpresa, sabe então eu gosto quando o cara está assim eu não sinto raiva eu não sinto desrespeitado ele pode falar o que ele quiser ali que na real o Russo isso aí eu sei quem eu sou eu sei o trabalho que eu venho fazendo eu sei quantos anos eu estou no UFC daqui a pouco meu irmão não quero nem estar falando mas daqui a pouco eu faço 10 anos de UFC já estou 8 anos no UFC então já estou aqui há muito tempo já vi um monte de falação um monte de parada mas na hora que a luta que fecha o octagon ali o bicho começa a pegar eu já estive ali com vários caras muito bons vários caras que são meu irmão campeão ex-campeão cara que já lutaram pelo título já fiz main event já tive sob essa pressão já fui hype meu hype não era tão grande mas já fui 10 a 0 no UFC então cara hoje em dia eu vejo as coisas com mais tranquilidade tipo a luta vai levar para o cinturão talvez não sei ah o cara está falando tá bom deixa ele falar vamos continuar fazendo meu trabalho hoje foi meu último sparring graças a Deus meu irmão é o sparring que eu fico mais nervoso que eu tipo não quero machucar e também não quero fazer devagar sabe daí tipo fiz duro não machuquei na graça de Deus da maior alívio que eu falei caraca fiz bem não machucou tipo aí tenho mais um treino para fazer então minha cabeça não fica pensando muito em resultado em taro short se ganhar não fica pensando em me ajustar tipo o que tem para ajustar vamos ajustar isso aqui hoje vamos fazer isso aqui foi bom hoje foi porra não foi tão bom então vamos melhorar então fico pensando muito nisso e putz o que o cara fala o que eu nem eu não estou nem vendo a entrevista para ser bem sincero mas assim eu vou voltar um pouquinho nesse negócio da surpresa porque não sei se você já passou por isso mas quando você está muito confiante como você falou que provavelmente ele vai estar para a luta você ser frustrado logo no começo dá aquela na temperatura vai quase glacial você fica mexe com a tua cabeça você tem algum plano para esse tipo de situação ou seja já frustrar ele de cara sei lá vai tentar de cara dar uma derrubada para falar aqui aqui não é o que você está acostumado eu tenho essa opção essa é uma opção é uma das opções não é a opção que eu quero tirar não é a primeira opção mas é uma das opções porque eu acho que quando o cara está confiante assim o cara vai vir com um ímpeto gigantesco o cara vai vir querendo botar pressão querendo tipo fazer um bule querendo me dar uma engolida no começo ali e eu acho que quando uma força muito forte e eu quero meio que igualar essa força explode ali é a loteria então é um pouco de como é que eu vou falar é tipo uma toureada no começo ali sabe tipo o touro vai vir lotadão deixa ele passar um pouquinho aqui não vamos tipo tem um pouco a ver com a minha estratégia mas tem essa opção também se eu ver que o bicho está crescendo muito dá-lhe uma mãozada nele para ele diminuir ali ou botar para baixo ou se eu ver que ele só está querendo trocar tipo trabalhar queda se eu ver que ele só está tipo eu tenho várias várias visões de luta ali e tem uma estratégia mas lógico essa estratégia é que nem um caminho tem várias variáveis ali várias coisas podem acontecer eu quero estar pronto para esses momentos mas do jeito que ele está eu acho que ele vai vir muito confiante eu lembro que eu tive vários erros assim na minha carreira por isso que essa experiência que eu estou tendo acho que vai me ajudar bastante nessa luta eu lembro quando eu estava vindo de 10 a 0 no UFC tipo 7 a 0 3 mais 3 vitórias no UFC eles me deram um russo e foi na primeira derrota o Rashid Magomedov e eu comecei na pressão eu fui para cima do bicho meu irmão dei um quedão nele ele caiu o bicho levantou quedei de novo o bicho levantou na terceira eu errei a queda e o bicho começou a caminhada e me batia saia saia aquilo foi me frustrando eu lembro que a frustração tipo não foi gigantesca de uma vez mas ela foi aos pouquinhos foi aumentando sabe daí eu fui para o segundo round daí putz tomei o knockdown aquilo ali me frustrou pra caralho nunca tinha tomado knockdown na luta daí fui para o terceiro round eu tinha perdido dois rounds foi uma guerra mental muito forte mas eu lembro que naquela luta ele não estava confiante pra caraca assim meu irmão nada o Camaro já estava mais confiante assim eu lembro que minha estratégia indo para o Camaro era meu irmão eu vou botar tanta pressão no Camaro vou jogar uns golpes tão pesados que ele vai sentir ele já sentiu no treino e ele vai querer me empurrar baixo meu irmão mas eu vou atacar tanto aquele bicho por baixo ali meu irmão finalização levantar e vou continuar indo pra cima tipo mas o Camaro foi inteligentíssimo e não quis me empurrar baixo tipo e continuou meio que começou a ganhar distância e tal aí uma hora eu fui dar um chute alto eu caí ele começou meu irmão não deixou eu levantar mandou bem ali no segundo round o bicho já achou a distância já meu irmão e eu esperando ele me derrubar ele não me derrubou e eu estava um pouquinho mais confiante que o normal rolou uma frustração gigantesca no segundo round do segundo pro terceiro e aquilo foi piorando então eu não acho que a frustração acontece de uma vez só bum o cara está frustrado entregou mas eu acho que aos pouquinhos você coloca aquela frustração na cabeça do cara tipo durante a luta a luta vai acontecendo tipo exemplo o cara tentou me derrubar bati no chão subir bum ele ia caraca não está tão fácil não vou engolir do jeito que eu pensei começa a trocação jogo a mão mais forte não que ele seja nocauteado mas o cara dá uma balançada na mão mando as mãos meio que me defendo aí deu mole pum eu ponho o cara pra baixo são três frustrações que podem acontecer sabe tipo defender a queda ou quedar e levantar meter uma mão forte ou quedar o cara ou quase quedar vai pro segundo round eu acho que não é uma frustração que acaba com a luta mas são momentos que eu quero colocar que que podem ser que cause frustração gigante ainda mais quando o cara tá meu irmão vou matar não tem essa vou passar por cima daí que eu quero plantar mais sementinha de frustração no cara não tem esse tchau tchau Obrigado.